Na Nova Zelândia também se canta a obra. Descendentes de Samoanos, Amitai e Penepati, tenores, e o primo Moses McKay, baritmo, já tinham carreiras de sucesso quando se voltaram para a obra. Já éramos todos bem conhecidos na Nova Zelândia como cantores de ópera, por isso decidimos incorporar muita música popular e coisas do género para diversificar e atrair o maior número de pessoas possível. Ao fazermos isso conseguimos alargar o nosso público. Em vez de termos uma audiência exclusivamente madura, já temos crianças de apenas sete anos nos nossos espetáculos. Queremos que a ópera chegue a tantas pessoas quanto for possível, mas sem ferir a integridade da ópera e tornando-a muito divertida. O interesse surgiu depois de terem feito parte do coro num concerto de Andrea Bocelli. Foram aceitos na Academia Internacional da Voz, no País de Gales, e para pagar os estudos formaram o trio Sole Mio, que alcançou um enorme sucesso na Nova Zelândia no final de 2013. Somos os três cantores de ópera, mas o que o público vê em palco é uma atuação muito diversificada. Começamos com a ópera, passamos pelo teatro musical, entramos pelo R&B, fazemos um pouco de tudo e ainda tocamos instrumentos. Quem assiste aos espetáculos é normalmente apanhado de surpresa, adoram, em particular o humor, as brincadeiras e a forma como os nossos estilos e personalidades se revelam no palco. Apesar de ter sido lançado em meados de novembro, Sole Mio foi o álbum mais vendido no ano passado na Nova Zelândia. Esteve nove semanas consecutivas no topo da tabela de vendas e já conquistou cinco discos de platina. Apesar de ter sido lançado no topo da tabela de vendas e já conquistou cinco discos de platina.